Música Alô, boa tarde, boa tarde Rio Grande do Norte Estamos começando a partir de agora o nosso programa Conexão RN Hoje o programa Conexão RN completamente em saúde Vários profissionais de saúde com a gente Vários assuntos interessantes Quer saber aí dicas sobre saúde? A partir de agora, aqui do nosso programa Conexão RN Na tela do povo portugual Conexão RN em saúde está no ar Música E a gente começa o programa Conexão RN em saúde Para esse sábado, para você que nos assiste na TV União em todo o estado Também pelo nosso blog cardososilva.com.br Já ao nosso lado, o Dr. Cleiton Leite Que vai falar sobre assuntos importantes Sobre a questão da coluna E você já ouviu falar em os... Como é que é o nome mesmo, Dr.? Escoliose Até o apresentador aqui não soube dizer direitinho Mas escoliose O que é escoliose? As causas, tratamento Dr. Cleiton Leite É especialista em coluna Inicialmente, boa tarde Prazer tê-lo com a gente no programa Boa tarde, Cardoso Boa tarde a todos do Conexão RN Eu que agradeço Mais uma vez o convite de estar aqui participando Pra gente é um privilégio poder transmitir um pouco do pouco que a gente sabe Ajudando as pessoas Esse programa é um programa que tem com certeza ensinado as pessoas a viver com mais qualidade de vida Dando dicas importantes Como a gente começou falando a semana passada sobre a questão da coluna E a gente quer fazer uma série de entrevistas falando sobre coluna Então um tema muito importante é a escoliose Muito bem, então Uma das maiores queixas principalmente de jovens, de pessoas que frequentam salas de aula É a questão da escoliose A escoliose, o que é essa escoliose, doutor? A escoliose, Cardoso, ela é uma alteração morfológica da coluna vertebral Como eu falei na semana passada, a nossa coluna tem curvas Então eu vou até pedir liberdade a você mais uma vez de pegar Vamos lá Aqui está uma coluna vertebral Onde aqui tem a região cervical, a região torácica, a região lombar e a região sacral E a região coxígena Aqui tem uma lordose, aqui tem uma cifose Aqui tem outra lordose e aqui tem outra cifose Que é na região do sacro Mais preeminente na mulher devido ao desenho do quadril E quando você vê uma coluna de trás Olhando a pessoa de trás Você tem que ver ela retinha Você não pode ver ela com desvios Que é exatamente a escoliose A escoliose é exatamente um desvio Que pode acontecer de forma Na nossa classificação que a gente diz Na fisioterapia, na ortopedia Que pode ser em C ou pode ser em S Com convexidade à direita ou com convexidade à esquerda Então a escoliose é um desvio na coluna É o desvio conhecido Que inclusive é muito fácil de ser identificado Muito bem, e quais as causas? O que provoca a tão famigerada escoliose? Veja bem, a maioria são idiopáticas O que é idiopática? Não tem causa, em torno de 70% não tem causa Outras são congênitas As pessoas podem, por exemplo, ter uma paralisia cerebral E desenvolver uma escoliose Já começando no ventre materno Pode ser também de ordem neuromuscular Uma patologia neuromuscular pode contribuir para a escoliose Ou escoliose, não é? Além disso Além disso As traumáticas Então existe também as escolioses Traumáticas Muito bem, estamos conversando Doutor Cleiton Leite Ele é fisioterapeuta, especialista em coluna O assunto é escoliose Qual o diagnóstico realmente da escoliose, doutor Cleiton? O diagnóstico, ele é o diagnóstico clínico Através da inspeção, da palpação Mas principalmente a inspeção E esse diagnóstico, ele pode começar em casa Antes mesmo do pai, da mãe ou o próprio paciente Procurar um profissional Então, por exemplo Eu pedi que uma jovem viesse até aqui Para nos servir de auxílio Para nos auxiliar nessa entrevista de hoje Eu chamo aqui Vamos lá então Dos olhos bonitos A Tayane Então, por exemplo Vira aqui de costas para mim, Tayane Então, por exemplo, você Pode virar de costas Você tem em casa a tua filha Levanta a cabeça E você pode prestar atenção, por exemplo Cardoso Se a tua filha está com um ombro mais alto do que o outro Se existe uma simetria de ombros Ou se existe a assimetria Que é exatamente um lado mais alto do que o outro Você olha também a escápula Que a gente chama de pá Existe uma escápula mais alta do que o outro Você olha a região dos flancos Existe uma abertura maior do que o outro A região aqui dos epicôndros Existe uma região mais afastada do tronco do que o outro Você analisa a questão do quadril Veja se tem um quadril mais alto do que o outro Então, tudo isso pode direcionar a uma escoliose Você vira de frente Olha de frente Então, você quando for avaliar Em casa mesmo Você pode olhar tanto posterior Ou seja, de trás Como você pode olhar de frente Então, de frente aqui Eu presto atenção a mesma coisa Olhando agora a região do tronco anterior Se o ombro esquerdo, por exemplo Está mais alto do que o ombro direito Se a linha alba está desviada para a direita Ou se está desviada para a esquerda Em casa, uma mocinha Pede para que a mãe possa auxiliar Posso olhar Sem a camisa de preferência Para você ver de forma mais notória Essa questão Uma outra coisa também É pedir para o paciente Deitar de barriga para baixo Que a gente chama de docúpto ventral E medir o tamanho das pernas Dos membros inferiores Colocando, por exemplo, um maléulo Um maléulo ligado ao outro Que é aquele ossinho Que a gente chama O ossinho do gostoso Então, a parte de dentro Veja se existe uma discrepância Se existir Então, pode-se pedir ao profissional Que prescreva, por exemplo Uma escanometria óssea Para comparar o tamanho De um membro com o outro E ver, por exemplo A necessidade de ser usado Uma palmilha de correção Muito bem Então, está aí Algumas dicas importantes Para você que nos assiste Para fechar tratamento O senhor quase disse Alguma coisa sobre tratamento Mas aí O que é que se pode também orientar? Então, o tratamento Ele começa desde casa Com as orientações Passadas pelo profissional Mas os pais E essa entrevista Ela vai ajudar bastante Os pais ajudarem No tratamento Dos seus filhos em casa Com orientação postural Por exemplo Sentar corretamente Cuidado com as mochilas Crianças que carregam mochila Para a escola Muito pesada Muitas vezes em um lado Só do ombro Quando eu faço Um peso excessivo Em um dos meus ombros Eu tendo a lateralizar A minha coluna E se eu uso isso Constantemente Eu vou causar uma lesão Eu posso causar Desenvolver uma escoliose Então, é importante Que os pais Os pais, aliás Têm um papel importantíssimo No tratamento Então, uma das coisas Que a gente faz É o RPG Foi contactado Foi detectado Então, uma escoliose Esse desvio Então, vamos fazer um tratamento Que envolve RPG O que é RPG? Reeducação postural global Aí envolve A natação Que é muito importante Que o paciente faça Existem trabalhos Que vem provando A influência positiva Da natação Existem as correções Além do RPG Se for preciso Usar uma palmilha Se for preciso Usar um colete Dependendo desse grau De desvio Um colete Por exemplo Um Milwaukee Vai depender muito Do tipo De escoliose Que a gente vai Vai estar Realizando o tratamento Doutor Cleiton Leite Muito obrigado Pelo momento de saúde Alguma dúvida Do nosso telespectador Que nos assiste Nos acompanha Eles podem telefonar Para onde Para de repente Tirar alguma dúvida Sobre o que foi falado O que foi dito Aqui na nossa entrevista De hoje Olha, Cardoso Nós estamos aqui em Caicó O telefone é O 84-3421-3668 A clínica é a Center Físio Ela funciona de segunda a sexta Das sete da manhã Até as 19 horas Com pequeno intervalo Na hora do almoço Do meio dia Até as 13h30 Fora esse horário A gente está aberto aqui Para atender a população Muito obrigado Cleiton Leite Conversou com a gente Aqui no nosso programa Até o próximo encontro Com o Momento de Saúde Center Físio E claro Com o Dr. Cleiton Leite Que é um especialista Em coluna Eu volto já Com muito mais Aqui do programa Conexão RN Em saúde Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta Nossos telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel O que você deve fazer Pronto O Cadoso Hoje temos o Call Center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br A cidade de Caicó Possui um restaurante Com a maior variedade Da região Comida regionalmente saborosa Carnes selecionadas Saladas diversas E massas Tudo com a qualidade Dos mais exigentes gostos Estando em Caicó Não esqueça de saborar Delícias no ponto certo Ponto certo Rua Ceridó 720 Caicó ON 3417 4084 Estamos de volta Com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Depois do rápido intervalo Falei que era rapidinho Voltamos Para falar sobre saúde O programa Conexão RN Saúde Envelhecer com saúde É o quadro A partir de agora Com o Dr. Belizio Neto Traz sempre assuntos Sobre geriatria Sempre importantes Para você que nos assiste Em Caicó Na região do Ceridó No Rio Grande do Norte E pelas redes sociais São Mênios e Tobelizio Mais uma vez Prazer tê-lo com a gente No Conexão em Saúde Olá telespectadores Um prazer mais uma vez Participar do Conexão em Saúde Mandar um abraço Para todos que nos assistem Muito bem E o tema de hoje Dentro do Envelhecer com Saúde Do nosso programa Todo mundo já ouviu Falar em automedicação Quem nunca se automedicou Que tomou um remédio Que foi indicado Por um vizinho Por um amigo Aquela Aquela vovó Que o neto Ouviu alguém falar Que tomou um remédio Ficou boa Ele passou pra vovó Pro vovô Pro papai Pra mamãe Um remédio Se automedicando Dr. Belizio Quais os riscos Realmente da automedicação Veja bem Cardoso e ouvintes A gente Na geriatria O paciente idoso Ele é necessário Usar muitos medicamentos Geralmente o idoso Toma dois, três, quatro, cinco medicamentos Porque ele tem uma necessidade maior Ele é mais suscetível A o que a gente chama De doenças crônico-degenerativas À medida que a gente envelhece A gente tem uma tendência A ter mais doenças E mais doenças Requer mais medicamento O idoso Ele também Ele metaboliza esses medicamentos Quando ele toma o medicamento Ele tem uma absorção Uma metabolização E um depósito do medicamento De maneira diferente Do adulto jovem Ou seja O idoso Além de tomar mais medicamentos Ele tem um risco maior Desse medicamento Fazer o que a gente chama De reação adversa Muita gente conhece Como reação Então A automedicação Entra nesse meio O idoso Toma muitos remédios O idoso Tem uma sensibilidade maior De qualquer remédio A efeito adverso E a automedicação Pode provocar Reações indesejáveis Ou interagindo Se somando Ao remédio Que já toma Ou sendo em doses Inadequadas Para o paciente Acima de 65 anos Ou mesmo Inativando Aquele medicamento Que ele toma Para alguma doença Ele pode inativar Pode aumentar o efeito Ou pode diminuir o efeito O risco da automedicação São as reações adversas Reações essas Que a gente pode citar No idoso Como quedas O idoso Ele pode tomar Por exemplo Um medicamento Para gripe Um anti-histamínico E esse medicamento Se misturar com outros Ou o idoso Ser mais suscetível A queda Cair Fraturar E a vida daquele idoso Vai ter um curso diferente O idoso pode tomar Algum medicamento Um simples anti-inflamatório Que pode fazer ele Parar num hospital Com uma piora De uma insuficiência cardíaca De um problema de coração Esse anti-inflamatório Pode causar Além da insuficiência cardíaca Levar ele a uma insuficiência Renal aguda Pode levar a um sangramento Gastrointestinal Então O risco Desses medicamentos Que são Feitos Auto-medicados Está em virtude Da fragilidade do idoso Na sensibilização Na sensibilidade A reação adversa Assim como O risco dele interagir Com o número de medicamentos Que o paciente idoso Na maioria das vezes Necessita tomar Então assim Antes de qualquer Auto-medicação Procurar orientação médica Sem dúvida A gente vê Muitas orientações Eu costumo chamar Dos pitaqueiros São aquelas pessoas Que aparecem E dão aquela orientação Olha, toma essa garrafada Esse remédio Fulano dormiu bem com ele Ou esse outro Remédio passou a dor Ah, fulano se tratava disso E está tomando isso agora Está muito melhor Então tenha muito cuidado Com os pitaqueiros Com os próprios familiares Que às vezes No intuito de ajudar Aquele paciente Finda atrapalhando Finda às vezes Custando a vida Desse paciente Tenha muito cuidado Com qualquer auto-medicação E eu falo Qualquer auto-medicação Desde uma vitamina Que ele compra na farmácia Passando por aquele Indicado pelo pitaqueiro Pelo vizinho Até medicamentos Garrafada Medicamentos fitoterápicos Chá Enfim Qualquer medicamento Qualquer Pelo menos a intenção Que seja um medicamento Não existe essa história De que Não, medicamento natural Não faz mal Se ele faz bem Ele pode fazer mal também Muito cuidado Que o idoso Ele é mais suscetível A fazer reações Aos medicamentos Principalmente Medicamentos Não orientados Na prescrição Oriento sempre A procurar A quem cuida Da saúde O profissional geriátrico É quem tem Essa aptidão De gerenciar A polifarmácia De gerenciar O uso De muitos medicamentos Numa pessoa Idosa Doutor Belizio Neto Quais os medicamentos Mais perigosos E menos nocivos Realmente A pessoa humana Temos aqui Inclusive um exemplo Olha só A quantidade de medicamentos Comprimidos Que tomados De forma Errónea De forma que você Não foi orientado Por um profissional Pode realmente Causar problema Para a sua saúde Geralmente Essa é a sacolinha Do idoso Ele traz a sacolinha Com todos os medicamentos Aqui foi uma simbologia Mas saber que o idoso Está sempre tomando Muito comprimido Então os principais medicamentos Que o telespectador Deve ter cuidado Quem cuida do idoso Ou quem é idoso E tem que ter cuidado São esses medicamentos Anti-inflamatórios Eu diria Que colocaria Numa classe De medicamento Muito inadequado Para o idoso É o nimesulida Atenoxicam Meloxicam O diclofenac Esses remédios Podem levar o paciente A diálise Sangramento de gastrointestinal Ou piorar Alguma coisa no coração Os medicamentos De receita azul Aqueles medicamentos Que são utilizados Para insônia Para induzir o sono Esses são Campeões De reação adversa Eles dão muita queda Em idoso Eles dão problema Na memória Dão muito esquecimento Além de causar Tolerância A gente tem que usar Cada vez mais Doses maiores E causa também A dependência Colocaria esses dois medicamentos Existem outros Medicamentos antiarríticos Medicamentos para pressão Mas esses não são tão costumeiros Encontrados Na farmácia Então Na dúvida Procure o seu profissional Que cuida Do seu pai Da sua mãe Do seu tio Do seu avô E lembre-se Que ele é mais suscetível A reação Por qualquer outro remédio Que não esteja Na prescrição dele E lembre-se Que ele sempre vai estar Com uma quantidade De comprimidos Na sacolinha dele Já bem suficiente E com o risco Desses medicamentos Se misturarem E se interagirem E fazer reação adversa Automedicação Foi o assunto de hoje Do Envelhecer com Saúde Dentro do programa Conexão R&N Saúde Pela TV União Pelo blog Cardoso Silva Doutor Beliz Até o próximo programa Com certeza E muitos assuntos importantes Sobre saúde Sobre geriatria Até o próximo programa Aguardo todos vocês Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2Net Aqui A sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta Nossos telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel Como as pessoas Devem fazer Qual os números De contato Com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma Deve fazer Pronto O Cardoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br A cidade de Caicó Possui um restaurante Com a maior variedade Da região Comida regionalmente saborosa Carnes selecionadas Saladas diversas E massas Tudo com a qualidade Dos mais exigentes gostos Estando em Caicó Não esqueça de saborar Delícias no ponto certo Ponto certo Rua Ceridó 720 Caicó ONG 3417 4084 Meus caros amigos Eu sou Salomão Rugel Uma boa parte Do Rio Grande do Norte Me conhece Como psiquiatra Porque Desde 1981 Eu estou Nessa luta Em prol Da saúde mental Das pessoas Eu Me formei Psiquiatra Na antiga União Soviética Na Universidade Da Amizade dos Povos Patrício Lumuma E logo após a conclusão Do curso de Medicina Em Moscou Eu fui fazer a residência Em psiquiatria Ao terminar Meus estudos Na União Soviética Eu voltei Imediatamente Para o Brasil Em 1981 E comecei a minha E comecei a minha atividade Como psiquiatra Lá em Natal E com o correr do tempo Apesar de achar muito interessante Trabalhar na capital Do nosso estado Mas a minha vocação Sempre foi Ir para aqueles lugares Onde mais As pessoas precisavam De uma assistência psiquiátrica É por isso Que eu Me despreguei Do conforto Da capital Do estado E vim Para Caicó Nesta cidade Onde eu havia Estudado E que eu passei Os meus Anos De Estudante E achei muito interessante Essa experiência De trabalho No interior A gente No estrangeiro A gente consegue Uma Uma carga Muito boa De conhecimentos Na área da medicina E da psiquiatria E Foi muito bom Eu ter vindo Para o interior Porque aqui Realmente Havia uma demanda Muito grande Quando eu cheguei Aqui em Caicó Só havia mesmo Um psiquiatra Trabalhando E eu também Não fiquei só Trabalhando em Caicó Eu fui também Para a minha cidade Cidade de Janduís Onde eu nasci E lá fizemos Uma interessante Experiência Na assistência Psiquiátrica Onde eleito Eleito prefeito Daquela cidade Eu construí Duas Enfermarias De De Para os pacientes Psiquiátricos E começamos a fazer Internação Pela primeira vez Na história do Brasil Nós começamos a fazer Internação Naqueles anos Anos 80 85 Nós começamos a fazer Internação De pacientes Psiquiátricos Em um hospital Geral Eram 20 leitos 10 para as mulheres E 10 para os homens E a nossa experiência Foi fabulosa Eu Psiquiátrico Psiquiatra Com a ajuda Da doutora Nina Que era neuropsiquiatra E uma equipe Um psicólogo Duas enfermeiras E outros profissionais Da área de saúde Nós fizemos Essa experiência E foi um sucesso Nós com 18 dias De internação A gente já dava Alto aos nossos pacientes E naquela época Quem se internava Para um tratamento Psiquiátrico Era Geralmente A média De internação Nos hospitais psiquiátricos Era de 30 40 Até 90 dias E lá em Janduís Nós alcançamos Esse êxito De internação E alta Com 18 dias Em média Nós fomos até Contemplados Com prêmios Do Ministério Da Saúde E essa experiência Foi levada Para todo o Brasil Mas eu quero falar Que hoje Eu trabalho Tenho a minha Clínica aqui Em Caicó Desde 1981 Até o presente Momento Eu nunca deixei De trabalhar No meu consultório Aqui na cidade De Caicó Eu tenho uma Clientela Razoavelmente Grande Que Não só pacientes De Caicó E do Ciridó Mas De pacientes Do interior Da Paraíba Se estendendo Se estendendo Pelo oeste Potiguar E por praticamente Todo o Ciridó Paraibano Para vocês Terem uma ideia A gente fez Uma contagem Aqui Nós já Consultamos Aproximadamente Durante esses anos De trabalho Mais de 40 mil Pacientes De todas Essas regiões Do Rio Grande do Norte Da Paraíba E já Realizamos Aproximadamente 150 mil Consultas Isso Para mim É um orgulho A gente Nota Que É salutar Nós Com o nosso Trabalho Aqui A gente Teve essa Experiência Fabulosa Nós quebramos Tabus Porque antigamente As pessoas Não se aproximavam Dos psiquiatras Tinham medo Não era só Do psiquiatra Mas as pessoas Tinham medo De suas próprias Doenças Mentais E isso Criava Um isolamento Muito grande Dos pacientes Os pacientes Se cronificavam Por falta De tratamento E com a nossa Presença aqui No Ciridó Em Caicó Especificamente Nós Quebramos Tabus Demistificamos A questão Da doença Mental Hoje as pessoas Nos procuram E eu quero Tratar Nesse programa De assuntos Muito interessantes Principalmente Das depressões Até o ano 2000 Segundo Dados da Organização Mundial Da Saúde A depressão Poderá ser Vir A primeira Doença Do mundo Gerando Incapacidade Para milhões E milhões De pessoas Então nós Temos que tratar Abordar Essa questão Porque é um Problema Muito sério Tendo em vista A ausência De tratamento Das depressões É que Muitos jovens Principalmente Pessoas jovens Que recorrem ao suicídio Justamente por falta De um tratamento Especializado Então A nossa participação Neste programa Todos os sábados Ele visa Concretamente Trazer informação Para as pessoas A fim de que as pessoas Encarem com muita Naturalidade A questão Da doença Mental Nós psiquiatras Tratamos justamente O seguinte Quando há Uma anormalidade No comportamento Humano Que precisa Da intervenção Do psiquiatra Então Eu acho Que é importante Nesse caso A gente Os psiquiatras Hoje estão se mobilizando Estão vindo A televisão Estão indo Ao rádio Para se comunicar Com as pessoas Nós não tratamos Só Prescrevendo remédio Nós damos a informação Nós fazemos o trabalho De prevenção Das doenças mentais Porque isso é importantíssimo No nosso dia Trabalhar a prevenção E eu estou aqui justamente Aproveitando essa oportunidade Que nos é lançada Por este programa Para vir Mensalmente Todos os sábados Neste horário Para vir A esta TV Com um programa Dedicado A alguma Patologia Alguma doença Mental Que nós possamos Abordar Com vocês Gerando assim Um novo conceito Sobre a questão Da doença mental Sobre a questão Da psiquiatria E trazendo realmente Mais saúde Nessa esfera Para todos vocês E assim chegamos Ao final do programa Conexão RN Para hoje Um grande abraço Um bom final de semana Até o próximo sábado A partir do meio dia Aqui pela TV União Falar em saúde Conexão RN Em saúde Fiquem todos com Deus Um grande abraço Até o próximo encontro Com Conexão RN Com Conexão RN Em saúde Com Conexão RN 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 A CIDADE NO BRASIL